ria e meninas em meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não me conheceu sou james trazendo mais uma game play de idéia é galera saímos um pouco do cenário de ar que aí estamos um dia aí espero que vocês gostem e hoje estamos aqui de carro galera então não sobreviver de carro que foi abandonado pela minha família agora estou procurando o alimento lugar para mim se esconder e me abrigar eita tem um giga ali velho e ele é pequeno também caraca velho ele tá vindo atrás de mim eu tenho que se tá com que sai seu giga manda que ele precisa cuidar até que me matar minha fome mas com esse dia correndo atrás de mim eu vou desistir é ele tá com um piscita com ela velho a nossa que chato ele mano vamos testar ele ele com esse território aqui que eu não quero briga não acho que uma bocada daquela dele ali eu já era o velho a léu será que existiu de vim atrás da gente não está no meio das folhas aqui que ele já perdeu a visão de mim sou pequenininho mesmo vai corre 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 mano com muito devagar velho eu acho que eu disse que tem galera eita ele tá hoje ainda não vou correr até parar de ouvir ele e eu acho que tem um batalha eu acho que tem um tempo de vista agora cadê que apareceu especificar a cozinha para matar minha fome não apareceu muito assim a mão na minha família na bolonou e agora que eu vou fazer velho mal foi abandonado e até um giga correndo atrás de mim não apareceu muito assim a mão na minha família na bolonou e agora que eu vou fazer velho não aparece alimento nenhuma carcaça que abandonada e se aparecer também com o risco de ter algum predador marcando ela território nela meu Deus do céu é galera acho que eu consegui despistar ele ainda bem se aquele giga me pega ali já era mano acabou com a minha vida sou pequenininho que consigo esconder mesmo ele nunca mais vai me achar eu não sei mas não eu acho que não é mais não aquele bombom não vai achar a gente mais ruim eu não sei o velho pega pega pelo eu acho que vai ser meio que possível pegar um velho assim rápido porque com o nome de raiz caiu fora mano acho que pra gente pegar vai ser só um psittacos mesmo velô não vai dar certo não eu preciso de alimento meu deus do céu que difícil sobreviver mal que eu sei já que mal fui chocado envolvido e a toa sim passando dificuldades perrengue meu deus eu consegui acertar nenhum mundo dando velô espero crescer logo ficar bem grande que eu não consigo caçar é aparentemente disse que ele diga serioso nunca mais ele vai me ver mas eu preciso de alimento será que um psittacos por aqui no alvo psittacos não posso chegar nem atacar um e olha a carcaça será que olha e também tem água aqui também eu posso beber água se alimentar tranquilo mas logo me alimentar porque quando chega a predador e querer comer minha carcaça é minha agora eu achei ela o pai enchei minha sonhinha né território aqui agora é vivo será que não tem nem um predador não está observando tem que ficar esperto eu vou beber um ladinho e ficar tranquilo aqui na minha não muito perto da carcaça que pode aparecer predador aqui o dono dessa carcaça não pode ter saído quem será que deixou essa carcaça aqui tem água a carcaça aqui pra ele ficar de boa eu vou deitar um pouco distante dela para eles não achar eu vou deitar aqui eu acho que eu vou mais um pouquinho de água e acho que vou sair daqui não posso ficar por aqui não eu vou só terminar de completar minha água aqui minha sede e aí a mano será que aquele diga de novo velho e tem ele mesmo sai seu feio sair aqui não não eita calma gente amigo 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 a minha carcaça de vida carcaça antigo sai sai e eita mano sai tá aqui você é grande margador não sai eita quase que vinha certo haha e eu acho que eu sou bobo pode parar toma seu feioso ele já está bastante ferido galera olha só dele voando e não consegue acertar a gente a seu bobão correu 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 atrás da gente vai acabar morrendo eu ia dividir minha carcaça com você a gente podia ter sido amigos a você é muito malvado seu filhos vem cá no corpo não corra não eita para ficar nesse dia eu vou ficar tonto meu deus do céu e agora não tem mais volta não vou te dar outra oportunidade mais não a gente é crescer junto eita coisa que eu passei na boca dele quebrou a perna quebrou a perna agora você quer ajuda não não vou deixar eu não vou matar ele na água não pode ser que eu não consegui me alimentar isso ele está saindo da água agora tá toma ah seu filhos não só não pode aparecer a mãe dele aqui um pai que é que aí ferrou para mim caraca velho mandou muito pouco dando muito morreu ainda e não desiste de um meio sai falar as coisas não tenta me morder não só aceita seu fim e está quase que ele acende e então não tem uma coisa passando um a será que é o papai dele ou a mãe e acho que não porque ele continua aqui que ele vai para cá de uma olha os piscitacos e apareceu a bomba tem muita comida venha cá e isso é feio se já era morreu agora tem muita carcaça que ela tem um é essa mostrei que a carcaça é minha agora é só ficar tranquilo por aqui os piscitacos qualquer coisa essa caça acabar eu pego mas dá pra ficar um bom só não pode aparecer outro maior que me escorraçar que aí eu vou ter que infelizmente correr da quina e aí e é e então fiz muito barulho era ele que tava aqui no mato não calma amiguinho calma 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 devido nos carcaça contigo e é isso é uma carcaça que você quer pode ficar eu tenho outra carro e isso pode ficar quando aí o amiguinho o amiguinho calma será que ele quer ser uma amiga que ele quer então ele tá muito bravo deixa isso para citar que não precisa matar ele tem uns carcaça eita mano acho que tá querendo ser uma amiguinha não é meu Deus do céu mano a mão correndo assim que não vai dar não para vocês Dinner ele quer tomar as carcaças tudo não dividiam os amiguinhos calma oi 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 ele ta me empurraçando mano ou oi 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 ei oi 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 oivery ou oi 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 roubar 6 não vamos abandonar bom deixar ele esse frio uso não conseguisse córrego aqui para baixo para ver se a gente acha alguma coisa a mãe olha lá que frio os velhos pegou nossa carcaça a raiva dele vai o desse que vai tentar chegar uma coisa lá para baixo né fazer o que é tudo pelo menos água ele não conseguiu tomar da gente de água a gente tem só seguir o córrego direto mas esse foi o vídeo galera espero que vocês tenham gostado arrebenta e dê um like e se inscreve no canal se não for inscrito até a próxima yeah E aí E aí E aí E aí